Com este dia de jejum e abstinência, iniciamos o tempo quaresmal, em que a Igreja nos introduz para que possamos ser purificados dos aleijos dos nossos pecados. Nós precisamos nos converter, nós precisamos que o nosso coração se volte para Deus. É muito impressionante que agora, neste tempo de pandemia, nós não percebemos um fervor espiritual crescente nos corações. Ou seja, ao invés de aprender com o fogo da provação e de se unir a nosso Senhor, aproveitando a cruz que nos visita para que ela nos mostre o quão breve é a vida, o quão ilusórias são as alegrias terrenas. O que o homem quer é voltar ao normal para regressar ao pecado. O que o homem deseja é poder ter saúde para ofender a Deus. Todos nós temos inclinações muito ruins dentro de nós. Nós não somos santos. Ora, temos aprendido, nestes últimos tempos, o significado da palavra quarentena. Ou seja, quando qualquer um de nós teve uma exposição, nós nos isolamos até que passe a fase de incubação do vírus. assim como um doente que está sob terapia intensiva precisa afastar-se para receber a terapia, ou alguém que tem um tumor precisa receber uma quimioterapia forte, que, portanto, a quaresma é um período que nós deveríamos viver como um verdadeiro retiro, prolongado ao longo desses 40 dias que se concluem no Domingo de Ramos, início da Semana Santa. Nós temos tantos pecados em nossa alma, e por que não nos desfazemos deles? E por que continuamos a tropeçar? Porque, lamentavelmente, não nos desintoxicamos o suficiente do pecado. É claro que quando nós queremos nos apartar do pecado, nós precisamos de uma fase intensa de recuperação, recuperação, que às vezes será dura, que terá suas crises de abstinência, mas se nós permanecermos fortes, o que acontecerá é que, com a ajuda da graça divina, essas raízes de iniquidade irão secar dentro do nosso coração e nós terminaremos essa quaresma mais santos. Assim como alguém que é dependente químico, só consegue se libertar daquela dependência quando vai para um ambiente recluso e ali suporta aquele período difícil, até que o seu corpo fique desintoxicado. A quaresma nos quer desintoxicar dos nossos pecados. Cada um sabe aonde o calo lhe dói. Cada um de nós tem os seus pontos fracos. Cada um de nós tem as suas mazelas pessoais e nenhum de nós está isento de graves defeitos. Pois nós temos que atacar justamente nesse ponto. Nisso que nos custa. Nisso que nós não queremos deixar de lado. E a primeira pergunta que nós devemos nos fazer diante do tempo quaresmal é eu estou realmente disposto a abandonar o pecado ou não? É uma pergunta difícil. É uma pergunta para a qual o Senhor nos oferece uma resposta. Agora, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Chore impostos entre o vestíbulo e o altar os ministros sagrados do Senhor e digam perdoa o Senhor o teu povo e não deixes esta tua herança a sofrer infâmia. É justamente aí que nós precisamos quebrar o nosso coração pelo arrependimento. porque nós somos maliciosos. Nós encontramos mil e uma justificativas para não abandonar aquelas práticas que nos desviam da nossa verdadeira finalidade que é a glória de Deus e a vida eterna. Nós nos tratamos com moleza, nós nos tratamos com condescendência, somos indulgentes conosco mesmos enquanto estamos caindo no caminho do inferno. Nós queremos verdadeiramente abandonar o pecado? Nós estamos dispostos com a ajuda da graça de Deus a nos desapegarmos de tudo isso que nos faz andar distantes da graça do Senhor. Comecemos jejuando. Não é fácil jejuar. Algumas pessoas dizem eu não consigo jejuar porque eu sinto dor de cabeça. Eu me sinto mal, eu me sinto fraco, eu sinto tontura. Pois é, mas é justamente essa a finalidade do jejum. Se fosse para alguém se sentir bem, não jejuaria. E o jejum, o jejum alimentar é bom e nós devemos praticá-lo porque a palavra de Deus nos ensina a fazê-lo, deve fazer parte das nossas disciplinas diárias, mas a ele devem se juntar outros jejuns. De quem nós estamos precisando nos afastar um pouco? Quais são aquelas companhias que nós precisamos evitar? Aqueles ambientes que nos levam para longe de Deus e que nós precisamos deixar de estar ali daquele modo. Quais são os programas que eu preciso deixar de assistir? Quais são as redes que eu preciso silenciar? Quais são os laços que eu tenho que cortar? Quais prazeres eu tenho que mortificar? Qual conforto eu tenho que deixar de lado? Qual dor eu tenho que abraçar? Como eu posso ser mais paciente, tolerante? Que palavras eu devo deixar de usar? Que comentários eu devo deixar de fazer? talvez o jejum mais difícil a fazer seja o silêncio quando nós gostaríamos de dar os nossos palpites e nós deixamos isso de lado ou talvez a simpatia voluntária que nós precisamos ter quando na verdade o que gostaríamos é de soltar os cachorros ou o espírito de serviço que nos faz estar à disposição das pessoas que convivem conosco para ajudá-las quando nós gostaríamos de estar numa boa são todos campos a mortificação praticamente pode chegar a qualquer área da nossa existência mas nós não podemos ser moles porque quem é mole não jejua não ora não dá esmola quem é mole não se sacrifica quem é frouxo desperdiça a graça de Deus São Paulo nos diz na segunda leitura aquele que não cometeu nenhum pecado Deus o fez pecado por nós para que nós nele nos tornemos justiça de Deus como colaboradores de Cristo nós nos exortamos a não receber dizem vão a graça de Deus quantos de nós tem recebido a graça de Deus em vão ou seja se confessam mas apenas como um descargo de consciência como não se mortificam como não dizem não a si mesmos como são cúmplices dos seus pecados acabam por reincidir muito facilmente colocaremos cinza sobre as nossas cabeças confessando diante de Deus que somos pó no antigo Israel quando alguém queria se quebrar diante de Deus ele não passava apenas cinza sobre a cabeça mas ele se cobria de cinzas e não comia e chorava e vestia saco e a porta do templo e ficava lá pedindo perdão e fazendo todos os propósitos possíveis para não voltar aos mesmos erros criar em mim um coração que seja puro dai-me de novo um espírito decidido nos diz Davi no salmo é uma boa oração para começarmos esses exercícios claros mais criar em mim ó Deus um coração puro dai-me de novo um espírito decidido resolvido queridos irmãos que nós sintamos muita pena de ter pecado talvez em coisas que julgamos de tão pouca importância mas as quais para Deus podem ser decisivas para a nossa salvação que o Senhor nos permita chegar ao fim destes 40 dias purificados das nossas faltas para que possamos celebrando os mistérios pascais renovar mais uma vez o nosso santo batismo com propósitos de começar uma vida mais pura mais santa uma vida mais inocente uma vida a imagem de Cristo agora é a hora de nós nos machucarmos um pouco pela contrição pelo arrependimento pela humilhação pela penitência pela mortificação pela privação voluntária a fim de que nós possamos neste tratamento contínuo da quaresma ser livres não de um vírus que mata o corpo mas do pecado que mata a alma e a condena para sempre longe de Deus 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 nos permita vivermos pela intercessão da Santíssima Virgem dias de verdadeira conversão dias de um verdadeiro recomeço na nossa vida espiritual de uma